Sonhei que cada casa, de cada rua, de cada bairro da cidade inteira, recebia um sinal diferente e muito brilhante. Ele inaugurava uma nova forma de se informar e ver TV. A InterTV dos Vales inaugura sua nova área de cobertura aqui em Teoflotone e região. É, a InterTV dos Vales, cada vez mais mineira. InterTV dos Vales, a gente em sintonia. InterTV dos Vales, a gente em sintonia.